Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente, que é o nosso vídeo de produção da semana. Geralmente eu costumo gravar vídeos de produção da quinzena, mas como eu vou ter que entregar algumas peças, eu resolvi estar mudando o formato e começar trazendo para vocês vídeos de produção da semana. Então, espero que vocês gostem desse novo tipo de vídeo e que vocês assistam todos os que eu postarem. Eu vou estar postando os meus vídeos de produção da semana todo domingo às 7 horas da manhã, e assim vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho do que eu consegui fazer durante a minha semana. Essa semana eu consegui estar produzindo um total de R$250,00, entre encomenda e prontas entrega. Então, o primeiro trabalhinho da semana que eu fiz foi esse tapete aqui, o Valcom Flores, que está na pronta entrega, eu tirei foto, postei, já vendi ele, tenho que entregar. Depois eu vim para a minha encomenda, só que como é uma encomenda muito grande, para eu não enjoar, eu mesclei com essa produção desse parzinho de tapete à fela, que também é da pronta entrega. Aí eu fiz esse parzinho aqui, e depois eu vim e concluí a minha encomenda. Então, ó, todos esses trabalhinhos têm vlog aqui no canal. Esse tapetinho tem vlog, esse parzinho também eu vou deixar passando aqui nos cards dos vídeos, para quem não assistiu, para estar aí conferindo todas as informações. E esse daqui, a passadeira e o tapetinho, que é o jogo de cozinha, o vlog dele vai sair na segunda-feira. Vou deixar também os links para vocês que quiserem confeccionar esse tapetinho aqui, que tem a videoaula no canal, na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, para quem quiser estar conferindo todas as fotos dos meus trabalhos. Vou deixar o link do meu Instagram e do meu Facebook, para quem quiser estar acompanhando um pouquinho do que eu produzo, do que eu faço lá nas minhas redes sociais, porque lá vocês conseguem ver as fotos melhores de todos os trabalhos, tá bom? E também, já gostaria de convidar quem não é inscrito aqui no meu canal, já corre se inscrever, deixa o seu like, e vocês que estão assistindo esse vídeo, e escrevam para mim no comentário, qual foi a peça que vocês mais gostaram dessa produção. Se foi o nosso jogo de cozinha, o nosso tapetinho oval com flores, ou o parzinho de tapete Rafaela. Agora, eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês. Então, esse é o nosso jogo de cozinha Ilhós. Olha como ele fica super bonito, né? Ele tem esse nome por causa desse bordado. Eu tenho também aqui no canal a videoaula desse modelo, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, para quem quiser estar confeccionando. Então, vocês podem estar fazendo o tapete e também a passadeira. O vlog desse jogo de cozinha vai sair na segunda-feira, e aí, nele vai ter toda a informação de peso, medida, tudo certinho. Esse jogo de cozinha aqui, formado por uma passadeira de dois metros, e por esse tapetinho de setenta e cinco centímetros, eu vendi eles a um preço de cento e sessenta reais. Agora, nós temos aqui o nosso modelo, que é o modelo oval com flores, que também eu tenho a videoaula dele aqui no canal. Esse modelo, ele não é o modelo Mari, porque o modelo Mari, ele tem somente cinco triângulos, tá vendo? E aqui, ó, os espacinhos é de dois pontos altos, e o bico também é diferente. Então, esse modelinho aqui, eu tenho a videoaula dele no canal, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu fiz esse tapetinho a partir de vídeos que eu vi no canal da Sana e da Erika, aqui no YouTube. Elas utilizaram esse barbante peludinho, para estar dando todo um charme, elegância, e transformando esse tapete num tapete luxo. Então, olha como ele fica super bonito, com esse detalhe de peludinho. Eu tenho também o vídeo com o vlog de produção desse tapete, para quem quiser conferir, e ver quanto que eu gastei de barbante, quanto foi de material, para estar sabendo tudo certinho, tá bom? Então, esse tapete, ele ficou com a medida de setenta e quatro centímetros, se eu não me engano, por quarenta e sete de largura. Eu vendo esse modelinho aqui, como ele tem esse, todo esse detalhe aqui, ó, no fio, no barroco decore, eu vendo ele a quarenta reais. Esse daqui eu fiz na minha pronta entrega, e assim que eu postei a foto dele, eu já vendi. Então, é um modelinho, venda certa, façam, que vocês vão vender muito. Tem aqui no nosso canal a videoaula da flor, catavento, que eu utilizei, e do tapetinho, para quem quiser estar confeccionando e fazendo esse modelo lindo. E esse é o nosso último trabalhinho da semana, que eu fiquei apaixonado pelo resultado e pela combinação de cores. O bege com rosa é uma combinação perfeita, que dá super certo. Geralmente, a gente vê muito cinza com rosa, mas o bege com rosa também é um arraso. Eu tinha, né, essa linha bege e essa linha rosa, um pouquinho aqui no meu cantinho, e eu resolvi estar apostando num modelo econômico, para estar colocando na minha pronta entrega. Nunca tinha feito esse modelinho, e nem modelos tão econômicos como esse daqui. Porque vocês, se vocês forem assistir o vlog, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, vocês vão ver que ele é super econômico, ele gasta pouquinho barbante. Só que ele fica com uma metragem menor, né, ele ficou com 64 centímetros de comprimento. Só que eu queria fazer uma pecinha assim, econômica, para estar colocando na minha pronta entrega e vendo como que é a saída. Eu ainda não postei esse joguinho aqui nas minhas redes sociais, esse parzinho, para estar fazendo o teste. Eu vou estar postando e vou ver. Se eu conseguir vender, eu vou estar fazendo mais desse modelinho aqui de outras cores. Esse daqui é o tapete da Fela Camargo, mas eu fiz uma alteração aqui no bico, eu coloquei o bico russo, tá bom? E eu adorei o resultado, ficou super lindo. E eu consegui fazer, ó, dois tapetinhos. E esses dois tapetinhos eu vou estar vendendo na minha pronta entrega, por 50 reais o par. Como eles são bem econômicos, bem pequenos. Bem pequenos não, porque eles ficaram com 64 centímetros, está no tamanho ótimo. Eu vou estar apostando e tentando vender eles a 50 reais o par, tá bom? Então, essas foram as minhas produções da semana, esses três trabalhinhos que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando desse formato de produção da semana, tá? E deixem aí no comentário qual foi a peça que vocês mais gostaram. Não se esqueçam, né, de se inscrever no meu canal e de deixar o meu like também. Então, um bom domingo pra vocês e uma semana abençoada pra todos. Um beijão e fiquem com Deus.